Se realmente você gosta de jogar League of Legends, jogue pela Pennywin. Por esse site você ganha RP e prêmios todos os dias. Crie sua conta grátis agora mesmo utilizando o primeiro link na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Final Five, trazendo mais uma gameplay dessa vez. Com a rapaziada, quem puder dar aquela força e deixar o like no início do vídeo ajuda muito. E entra no grupo do Facebook também, que lá eu sempre posto as gameplays com antecedência e sempre posto novidade. Se você deixou o like, digita hashtag RiseTribal. Rise Mid, cara. Rise é um dos bonecos que mais aparece no Mundial, tá? Boneco muito forte, porém a mecânica dele é difícil. Não é que é difícil de entender, mas é difícil de se aplicar na partida, tá? Não, mas vai ter gente que... Não, mas eu somei, eu jogo muito. Sim, beleza, você joga muito, mas é difícil. Pode ter gente que tem facilidade de jogar com ele e outras não. Então vamos lá, a gente vai jogar contra uma área de Ignite e tem um EZ. Então a gente vai sofrer muito esse early game. Então vamos tentar jogar de boa. Agradecer aquela rapaziada que sempre no início aqui da gameplay já tá deixando o like. Isso ajuda muito a crescer o meu trabalho, porque o like é o que faz o YouTube divulgar. Uma das coisas que faz o YouTube divulgar meu vídeo pra outras pessoas. Então muito obrigado aí pelos likes, é nóis. E outra coisa também que eu tô comentando nos vídeos é o negócio da retenção de público. Retenção de vídeo, no caso. Que é quanto tempo a galera assiste seu vídeo. Gameplay, todo mundo sofre com isso. Todo mundo tem mais ou menos uma média ali. Porque a galera vai pulando o vídeo. Então a galera que puder assistir tudo, ou se não vai assistir e deixar numa aba rolando assim. Isso ajuda pra caramba. Então eu fico muito agradecido quem puder ajudar. Então é nóis. Vamos falar do Ryze, cara. Passiva dele, ele tem um negócio ali, um negócio de... Maestro Arcana, que quando você ativa duas marcas que vai aparecer embaixo da vida dele. Ele vai ganhar um shield de move speed, tá? E é o seguinte. Seu Q, eu vou dar uma... Um explicamento breve. Seu Q lança uma bola pra frente. Seu W estuna o cara, para ele, onde ele tá. Enraiza ele. Não estuna, enraiza. E o seu E joga uma esfera no cara. Essa esfera que você joga com o E... Vou te mostrar, ó. Ela dá menos dano. Se você jogar duas esferas no mesmo alvo, ó. Ela passa pros outros, tá vendo? Ou se você matar esse alvo. Ela também passa pros outros, tá? E isso passa pros... Pros... Pros campeões também, tá? Se ela estiver ali, eu posso passar a esfera pra ela, tá? Ela já usou dois Qzinhos. É nóis. Vamos lá, de boa. Sempre que você usar o... Por exemplo. Todo skill... Se você usar o seu W ou o seu E, você reseta o seu Q. Entendeu? Então, sempre que você for querer dar o Q no maluco, tenta dar Q é Q. Ou Q W Q. Sempre assim. Você vai dar mais dano. Porém, se você usar... W... W... W, W, ó. Se você usar E, W, Q... Você vai marcar as duas runas. Que, no caso... Você vai ganhar o shield e esse move speed que eu falei pra vocês. Isso eu vou fazendo durante a partida, conforme vai acontecendo as coisas. Eu vou mostrando pra vocês. Eu não vou ficar gastando, tipo, o skill atoa aqui. Não vou usar meu W no cara só porque eu quero mostrar, sabe? De boa. Primeiro item que você faz pro Rise. Você sempre tenta voltar de gota. E depois da gota, a galera tá fazendo o Road of Ages. E bastão das eras e... Estacando a gota. Essa é uma build que demora um pouquinho mais pra crescer. Porém, é uma build muito forte, muito consistente, tá? Funciona. Hum, não saiu meu E. Bora. Não tem um... Assim, o Rise, ele não tem um padrão sempre correto de você upar as skills. Tem galera que gosta de upar muito o Q. E tem galera que gosta de upar o E. Porque você upando o E, você... Vai ter o seu Q toda hora. Entendeu? Beleza. Porque quanto mais você diminui o E, mais você vai ter o Q. Então eu acho que eu vou... Tem quantos segundos? Dois e pouco. Acho que eu vou upar um pouquinho o... O cara já usou o Fantasma. Hum, ela flechou. Achei que o Master ia dar mais dano. De boa, Flash por Flash. O Master ganhou o Fantasma, mas o Fantasma é uma spell que volta muito rápido. Aí eu trollei. Tem um mana pra nada, mas a gente vai ficar aqui de boa. Que vai ficar puxando a Wave. Só tomar cuidado pra não tomar a Gank do EZ. Ela tá usando também bastante skill. A mana dela tá durando pra caraca. Parece que o cara tá com Rona de... Sustain de mana. Esquisitão, mano. A gente deu uma leve trollada ali. O que ela tá fazendo, mano? Droga, não tinha mana pro meu Q. Eu usei meu W, mas não tinha mana. Mana. Eu não tinha mana pro meu Q. Muito bom. Muito bom. Esse Qzinho aí foi bom. Bora. Quanto segundo? 2.92. Vou upar mais um. Tipo, 2.67. Uns dois segundos já fica de boa. Eu não sei se eu vou upar ela até o máximo. Vamos ver. Gota e uma bota pra gente voltar rápido. Vamos comprar um pouco de potezinho. Porque nunca se sabe. Ainda não tomei Gank. Mas quando eu tomar Gank eu vou perder muita vida. É um EZ. O EZ ele pressiona early game. É que ele não veio na minha lenda ainda. Mas ele pressiona muito early game. E ele apareceu uma vez só. Que ele veio... Ele farmou alguma coisa de 3. Deu Ganko e depois tá farmando agora direto. Não sei o que. Eu não reparei onde ele apareceu, né? Bora. Perdeu um pouquinho de minas ali. Mas a gente tá com mais minas que o cara. Então ainda tá de boa. Por que que o Ryze ele é... Um dos picos mais fortes do mundial, cara? Ele é um boneco que ele tem muita pressão na troca. Ele faz uma troca muito boa, tá? Uma troca, tipo, na lane com o cara da lane dele. E ele tem esse push. Por enquanto eu ainda não tô puxando tanto. Porque eu, tipo, eu tô fraca. Não tenho nada. Mas depois eu vou começar a puxar, tipo... Muito, 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 muito forte. E isso te dá a vantagem de... Do cara ficar na torre e você poder dar roaming ou seu jungler invadir o jungler inimigo. Entendeu? Eu não vou conseguir muita coisa aqui não. Eu tô vindo aqui, mas... Não vou conseguir muita coisa não. É uma Morgana. Se eu chegar ali por trás, ela vai dar o escudo pro cara e eu ainda posso ficar preso. Ela ainda pode me dar o bind e eu morrer. Então, não é muito legal. Bate no outro. Ah, podia bater no outro, cara. Que boa. Vamos usar o Mia. Tá vendo? Ainda não tem tanto dano. Tem um blue lá. Sabia que ele ia me dar. Ainda mais que eu sou um Rise. Eu preciso muito de blow. Então, bora. O que eu falei pra vocês. Sempre que você quer dar dano no cara. Você começa com Q. Usa uma skill. Porque você já vai ter o seu Q de novo. Entendeu? Por isso que eu gosto de combar assim com ele. Lógico que combando assim. Você não tem o shield. Mas você pode pegar o shield depois. Aí eu trolei. Bora. Mas a gente tem 5 potes. A gente pode tankar um pouquinho. Bora. Já tá bom o nosso Ezinho. Tá vendo? Resvala no cara. Então você meio que bate no maluco de tabela. Tá entendendo? Nossa. Se esse aqui tivesse pego. Ia dar um dano maneiro. Ah, mentira que você pegou em mim. Ah, leque. Não, 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 não. Ele tem o que? O problema é ele morrer ali. Ah, chegou uma Ezilla lá. Matou ele. É, foi bom pra ele. Mas não foi tão bom assim, não. Tá quantos segundos? 2.35. 5 segundos. Mas o Q, como eu falei. Você vai ter ele depois que o pau é. Eu vou continuar upando o E, cara. Vou upar até o máximo pra ver quanto tempo fica. E já vamos começar fazendo o Bastão das Eras. Esse item aqui já vai te dar, tipo, vida e mana. Então mana é uma coisa que você precisa muito. E como eu falei, o Ryze, ele é um boneco late game. Não que não dê pra dar dano no early game com ele. Mas no late game é onde você faz a maior diferença, tá? E por enquanto tá indo bem a lane. A Ary, tipo, não tá colocando tanta pressão. Apesar dela ter me dado aquele dano todo ali. Ela não conseguiu colocar tanta pressão. Isso é uma Ary. Bora. A gente teve que vir de Cleanse. Porque lá tem um... Uma Sejuane. E uma Ary, né? Nossa, ele errou esse chá. Aí sim. Aí eu gosto, hein? Ou eu viria de Fantasma. Ou viria de Curar, tá? A galera tá jogando muito de Curar. O Curar tá muito forte no meta. O bot lane não tá lá. Tranquilo. Bora. Eu tenho que tentar focar minha mana um pouco em... Bater no cara. Vamos visual minha. Tranquilo. É muito gostoso jogar de Ryze, cara. Ryze ou Ryze, don't fire. Eu falo Ryze porque é mais engraçado. Beleza. Nossa, botaram uma pink aqui pra mim. Aí sim, hein? Não adianta nada. Eu jogar avançado assim e aquela pink ali. Não mudo em nada. Tô sujeito a gank do mesmo jeito. Tomo 20 de farm na frente do cara. Isso é bom. Ele tá pela parte de cima. Que eu já vi. Dá pra eu ir ali, não? Não vou matar mesmo. Então nem vou usar o Cleanse pra bater mais nela. Porque eu sabia que eu não ia ter dano pra matar. Então de boa. Tamo sem mana, né? Beleza. Tem mana nem pro Ezinho ali. Beleza, voltou a mana. Se joinha em cima. Já vi, já vi, já vi. Relaxa. Tô vendo, tô vendo. De boa. Bora, continuar aqui já que eu... Ah, ele vai tirar minha pink. É, mas não tem muito o que eu fazer, não. Se eu for ali, tipo, eu vou comprar uma briga. Mana, à toa. Hum, não tivesse pego isso. Comprar uma briga à toa por uma pink que eu não tenho nem dano pra dar no cara. E nem mana. Dano eu tenho agora, mas eu não tenho... É... Mana. Não tenho mana pra nada. Então vou brigar com o cara à toa. Perder vida à toa, entendo. É melhor eu tá sem mana full life do que sem mana low life, né? Bora. Não vou usar nada aqui. Só vou dar auto-ataque mesmo. Uma ajudinha de leve só. Só pra não falar que eu não ajudei. Bora. Enquanto isso, a gente tá estacando nossa gota, né? Qual é a área? Pior que ela tem mana, cara. Ela podia... Me combar aqui. Ela podia ultar em mim. Ela tá cheia de mana. Ela não veio porque ficou com medo. Porque não tinha visão dos caras. Mas dava pra ela ter vindo pra cima de mim. Bora. Agora, quanto mais cedo você fechar o bastão das eras e quanto mais cedo você fechar a gota, mais rápido você fica forte. Porque você vai estacar a sua gota. Vou esperar aqui pra comprar uma pink. Você vai estacar a sua gota mais rápido. E você vai estacar o bastão das eras mais rápido. Bastão das eras é um item que você... Quanto mais tempo de jogo passa, ele vai melhorando. Tá vendo ali? 300 mais 0, 0, 0. Ele vai aumentando aquilo ali. Você vai ele até 10 vezes, entendeu? Bora. Ah, eu acho que eu não falei o ult do Ryze, tá? Ele consegue se teletransportar... Ah... Pra algum lugar do mapa. Não tão longe. Pode ver que o ult dele tem dois pontos, ó. Você não consegue ir tão longe. E... E todo mundo que tá dentro desse... Desse terreno com você, vai contigo. Bora. O cara não tá aqui. Botar minha pink aqui nessa parte. Vamos ver se ele tá vindo aqui. Tranquilo. Eu consegui estacar os... Tipo, os dois... Os dois é nela. E ela ficou perto de mim ainda. Então ela tomou... O resvalo do bagulho todo, cara. Bora. Tô muito mal posicionado aqui. O EZ tá lá em cima. Beleza. Mataram. O EZ não tá ajudando a área, não. Toma cuidado. Sejone em F. É. Foi o que eu imaginei. A área ia subir. E não tinha, tipo... Não tinha como eu chegar lá, tá ligado? Nossa, pegou no... Ah, ele esmaitou de boa. Pegou no... No menino Arongs, mané. Nunca mais precisar. Ah, não. Eu vou upar meu ult agora. Tem gente que não upa o ult... Level 11, tá? Porque o ult dele não faz tanta diferença. E continua upando as skills. Ah, cara. Eu dei muito mole. Eu errei meu Q. Eu flechei. Eu tinha convicção que eu tinha dano pra matar ela. Só que... Só que eu errei o Q. My bad. E ele não tinha nada pra sair. Ele não tinha flecha. Ele não tinha ult. Ele não tinha nada. Simplesmente perdi uma Q free, tá ligado? Mas a gente tá colocando pressão de mini aqui. A gente tá com muito farm na frente. E vamos tentar levar a torre do cara. Se a gente conseguir levar, a gente pressiona ele no mid. Um pouco safe. E a gente sai pro jogo. Isso aqui a gente tá negando o minion pra ele, tá ligado? Vou ter que sair. Vou ter que sair com o Clancy. Porque se ele vem pra torre. E eu tomo, sei lá, um ou dois hits. E ela ult. Eu não sei se o ult dela já voltou. Podia dar ruim pra mim. Então... É melhor eu gastar um Clancy. Do que perder mais vida que isso. Entendeu? A gente já tá quase levando a torre. Não tem porque a gente morrer agora. Acho que ela tomou mais dano. O que é isso? Muito bom. Toda vez que ele dá um Dive no cara, ele morre. Isso não é tão bom. Tudo bem que, tipo... Não é tanto Gold que a Ary pega, mas não é muito bom não. Porque ela acaba pegando participação no jogo. Bora. Forçar essa torre. De boa. Forçar, mano. Pra um Rise levar uma torre early game, isso é um bagulho absurdo. Porque o Rise não dá dano direito na torre, tá? Então, você levando a torre cedo, tipo, isso é muito bom, cara. Vocês podem ver, tipo, 16 minutos eu tenho 150 de farm. Que eu tenho 150. Tipo, é praticamente quase o farm perfeito, tá ligado? É muito fácil farmar com ele. No início, o seu auto-ataque ali é bem ruim. Você perde muita mana. Mas depois, você limpa as waves tão fácil, assim, igual água. Aqui, tipo, tu fica muito forte na frente rápido. Porque você... Por causa do seu farm, entendeu? Bora pegar isso aqui. Só vamos. Agora a gente pode começar a sair pro jogo. A bot... Nossa, o Vlad tá tomando um camp maneiro, cara. Eu já vi ele tomando vários ganks lá. Nossa! Nossa, jogou demais. Jogou muito, Vlad. Jogou muito, jogou muito, jogou muito. Eu tava até pensando em ir lá, mas eu acho que eu nem vou, cara. Acho que ele mata essa CG One ainda. Não vou pra não jogar essa XP fora aqui. Grátis, entendeu? A gente não pegou a kill, pegou só a assistência, mas tá de boa. Hum, ele morreu. O ult dela voltou agora. Tem uma pink aqui que eu vi. Bora, 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 bora. Só bora, só bora, só bora. 4x2. Beleza. Não peguei nenhuma participação, mas a gente pressionou com que o cara saísse, entendeu? Eles tiveram que sair correndo. E quase que eu peguei a Sivir. Ela flechou. Ela deu R e flechou. Vamos voltar pro mid, que a torre do bot já caiu. Ah, meu Deus. Ah, a Arya não veio. Ih. A Arya não veio. A Arya preferiu puxar o mid. De boa, de boa. Ela até levou o mid, né? Foi uma escolha dela. Assim, ela pensou, pô, eu vou lá, não vou conseguir nada, então é mais fácil responder no mid. Ela fez certo agora. Talvez se ela tivesse ido lá, ela tinha pego algumas kills. Mas ela achou mais viável puxar a rota, porque a rota dela já tinha caído. Então ela conseguiu responder bem. Nossa, a Yana é muito broken, cara. Pelo amor de Deus. Que? Aí eu tô bom de mira. Aí, aí, aí. Aí eu tô bom de mira. Nossa, agora chegou uma Arya por trás. Aí já tá over demais aquilo ali. Mais 14 pro ult. É uma Yana, né? A Yana é muito mogolite, cara. Eu vou lá, porque a luta tá se estendendo pra caraca. Pegou. Eu não tenho ult, 2 segundos. Boa, o Vlad matou dois ali. Suave. O Vlad chegou, tipo, os caras já estavam na merda, tá ligado? Você pode ver que o Ryze, ele dá muito dano, mas ele demora. Ele vai meio que... Aos pouquinhos, tá ligado? Tem que ir acertando os combos, acertando as skills. Então, não é tão... É isso que eu falo que a mecânica do boneco é um pouco difícil. Boa. Conseguiu ultar atrás dela. E é nóis. Dá pra voltar a base já. Bora. Já descemos um pouco a nossa média de farm, porque a gente começou a sair da lane, tá? Começou a dar roaming, então, tipo, isso é normal. Não normal. Se você conseguir manter na média, bom pra caralho, mas se não manter, de boa. Tamo com 27. Vamos fazer isso aqui pra pegar logo os 40 de CDR com a runa escalável que eu tenho. E tá de boa. O Ryze antigamente era um boneco tanque, antes do rework, há um tempo atrás. Hoje em dia você pode fazer AP bruto pra ele mesmo, pra você dar muito dano. Não é mais como antigamente, então, de boa. O Wave tá muito lá na frente, tem até um Vlad lá. Eu vou dar uma puxada nisso aqui. Puxada não, né? Uma farmada de leve. Mataram. Nossa! Aí, jogou fina. Pega ela. Ah. A Vayne tá quanto? 4-1. Vayne tá muito forte. Ela tá de quê? Ela tá com 1MR. Vocês podem ver que eu tirei uma vidinha dela. Full MR. Nossa, eu poderia ter matado essa Ary. Eu dei mole, hein? Nossa, eu tomei... Mano, eu tomei todos os... Mano, eu tomei tudo, cara. Mas os caras não me mataram, cara. Meu Deus. Cara, eles usaram tudo em mim. Tomei. Mano, eu tomei uns 4 controles de grupo assim, seguido. Os caras deram a sua renda, mano. Mandar o WP. Gastar os skills aqui. Então, isso aí. Deu pra mostrar um pouco do Ryze. Deu pra mostrar a lane phase dele. Deu pra mostrar um pouquinho de sair da lane. E deu pra mostrar o quão fácil é farmar com ele. Ultimamente, a gameplay tem ficado um pouquinho curta. Mas... Eu não to tendo tanto tempo de gravar. E o tempo que eu tenho, as vezes a gameplay fica curta. Então, eu não tenho como ficar... Não, essa não vai. Eu vou ficar uma marra longa. Então, se você gostou, deixa aquele like aí. Que ajuda demais na divulgação. Se não é inscrito no canal, tá assistindo pela primeira vez. Se inscreve aí pra ficar sabendo. Se eu posto vídeo. Eu posto vídeo todos os dias. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Falou e mais.